Oi minhas riquezas, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e eu sei que esse vídeo aqui você aí em casa gosta bastante, eu tô no armarinho Fernando aqui na 25 de março, é minha senhora, enquanto alguns estão aproveitando o feriadão aí na praia eu não, eu vim me aventurar aqui na 25 de março em gravar pra vocês, né, porque esse armarinho, gente, ele é muito grande, muito grande e tem muita coisa, ó, eu tô aqui no setor de saco de presente pra vocês terem ideia, tem muita coisa, eu vou mostrar tudo pra vocês e é claro, se você caiu aqui de paraquedas, se inscreva, deixa o seu like aí pra ajudar a gente e ativa o sininho porque sempre tem vídeo novo por aqui então bora lá ver o que tem de bom esse mês no armarinho Fernando, afinal de contas já tá chegando, né, dia das crianças então, ó, com certeza vai estar cheio de opções aqui pra sua criança, bora lá a gente ver o que tem de bom esse mês aqui no armarinho Fernando vamos começar o vídeo, é claro, pelo queidinho de vocês e de todas as donas de casa, olha só, tanto pipote hermético, eu falava hermético ah, esse aqui é pra organizar na geladeira não, no armário é, é que esse daí é mais, o pessoal usa mais pra feijão esse aqui pra temperos ó, esse, gente, pra temperos, tá R$7,99 e já esse, tá R$14,90 o Frederico tá segurando um ali é um pouco maior tá R$19,90, ó é pra colocar feijão, arroz aí os grandão, ó, pra colocar macarrão tá R$29,99 e aquele grandão, o grandão, o grandão mesmo tá R$34,90, ó legal, né, pra colocar no armário, pra organizar tudo, até mesmo na geladeira gente, a loja tá lotada, mas seguimos aqui, olha só, o preço dessas garrafas porque ela tá barata, né em outros lugares tava quase R$50,00, essa daqui, ó tá R$32,99 aí tem essas aqui embaixo, ó eu achei feia, mas R$46,99 mas aqui parece bastante com aquelas da Shopee, né tá essas aí hum, eu acho que tá R$29,99, gente aqui embaixo, branca, vermelha aí as menores tá R$26,99 então pra vocês hoje pensei que o pessoal tava tudo na praia mas tão tudo aqui na armaria Fernandes aí tem essas de um litro, ó R$59,99 com bastante, ela fosse são, ó olha essa aqui que bonita e essa é boa porque é aquelas que, ó precisa ficar abrindo gostei eu acho que tá vamos ver se é R$320,00 não, essa é R$400,00 essa aqui, ó gente, tá R$36,90 mas tem bastante pra sair com caperinho pra vocês verem eu gostei desse novo formato que a Invicta tá fazendo, ó bacana olha isso aqui gigante R$41,50 é sim a tentativa do que aí? é? tá na tentativa do que? na assadeira, gente, ó essa aqui tá R$18,50 a mãe dela achou que é bom aí tem essa aqui que tá um pouco maior tá R$21,90 tá pequenininha essa aqui é pra bolo também? é mais pra pão, né? ah, é verdade de R$50,00 aí tem as menorzinhas, ó R$9,90 não essa aqui, ó você tem que olhar assim, ó número 3 essa é número 2 então é menor tem diferença e olha essas daqui R$9,90 essas são gigantes, né? essa tá com R$9,90 é grandona vai levar qual? vou levar pra aqui tem outras de formato, gente é, tem as redondas, né? deixa eu passar pra cá passar pra baixo o outro pra ele a gente tem uma dessa, não tem? tem, mas a nossa não tem esse pego, não é verdade essa tá R$32,99 aí tem de cupcake cupcake por R$8,90 aí tem essas aqui essas aqui tipo pra fazer topo, né? tipo topo do bolo, não? é aqui com umas redondinhas pra fazer bolinhos bem cupcake é verdade tem de tudo, né? tem de tudo, né? olha essa granola aí pedonda meu Deus rapaz olha aqui dá pra fazer um pão de dão bitela de de forma só pra fazer um empadão gigante gostei mas você precisa dar de uma nessa essa é pra que mesmo? fazer torta ah, é torta 19,90 olha as pequenininhas de essas 10,10 também dá pra fazer bolo bem do cake então daqui vai levar uma só 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 isso tô suspeita gente como eu gosto dessa marca aqui de tatuair ó tá 6,30 esses pequenininhos 6,50 aí tem também esses aqui ó 17,99 tem esse aqui lá em casa tá 9,30 suspeita suspeita olha esses cumbuca aqui o Derico tava lá vendo o preço dessa esse negócio de frios ó coloca os frios tá 17,99 o que é essa? legal esse daí aí tem farinheiro gente tem cumbuca ó vou colocar os sucrinhos aqui bastante leite bastante coisa agora dessa marca ó tem até porta papel por 11,99 gosto muito dessa marca aí agora eles colocaram esse vermelho cheguei só tinha rosa quando eu comprava agora olha o tanto de cores que tem vou mostrar pra vocês de casa gosta o que é pra Derico? olha aí aqui tá todo lado com a dona de casa gosta o pote gente mostrando tava mostrando pra vocês os pote lá do outro lado e olha o tanto de pote que tem aqui aí é os conjuntos ó com 3 unidades ó com tampinha mais ou menos tudo no mesmo valor 8 e alguma coisinha 7 e alguma coisinha olha só aí tem esses grandão ó esse aqui esse aqui é 2 ó legal né sim meu Deus quanto pote esse daqui é o que? não sei tem algumas coisas bolacha essas coisas também tem esse sucareiro ó legal né tem muita coisa ó esse aqui é antigo né gente esse kit de mesa meu Deus como é antigo isso e aqui tem também coisas assim de porta algodão esse aqui tá bom? ó tem açúcar café esse aqui também não acho bonito mas gosta igual o almoço coletivo dá assim mas dá pra colocar suco e café nesse daqui tem pra colocar a pernação dos pets ó é que em alguns lugares eles não colocam o preço ó mas acredito que seja a mesma coisa ó 9,50 Frederico lá fazendo amizade meu Deus do céu o que é Frederico? você tá rindo aí isso né? eu tô falando não vou comprar os tapões não os negócios que eu compro na fábrica depois eu já faço contato e pensa na mulher que eu gosto de um pote a gente vai lá olha isso aqui gente que bem legal né? Frederico abre aqui por favor porta cotonete ó listinho ó quantas são essas coisas? eu tô pensando na vida dos outros é melhor pensando na vida dos outros aí a gente porta cotonete que legal porta cotonete isso aqui eu nunca tinha visto não você coloca os cotonetes vai caindo dá olha só que legal isso é legal gostei aí tem de açúcar aqui ó Frederico você tá querendo pote de açúcar ó e aqui é de café também né? aí já fazia o conjunto ó está R$7,50 gente isso olha o tamanho dessas marionetes vamos salvar o gente que maravilha pra fazer uma lasanha bem grandona R$52,50 essas enormes aí tem essas aqui ó também 40 34 bastante variedade de mar e lex ele tá ali caçando não sei o que o que é isso ele? não sei foi um pouco de pasta ah é pra colocar coisa tudo que é de vidro olha macarrão é olha que lindo gente bonita bonita olha que essas coisas cozer R$9,99 muito bonito aí pra quem gosta dessa linha agora com bambu ó também tem ó o Frederico vai mostrar pra vocês bonita tampinha ó não não perde só para assim ó mas veda bem? sim evidentemente tem uma borrachinha pra ver não é mel né isso aqui ó esse é deixa ele lá mel é? é é é legal legal né hum interessante aqui tá R$9,50 gente ó aí pelo cá você tem açúcar também quem toma café sem açúcar e põe a doce na hora ó você pode tem essas marinex aqui ó são maravilhosos também R$36,90 ó tem esses balzinhos ó são lindos né R$3,50 gente ó gente eu acho que eles nem desmancham essa parte aqui do Natal viu porque toda vez que eu venho tá montado acho que eles não desmontam de jeito nenhum o Frederico tá apaixonado por essa daqui ó R$700 aí tem outros valores essa daqui tá bacana ela é enorme eu vou vir aqui pra mostrar pra vocês ó olha só quase no teto essas decorações quem já quer montar casa aí ó pro Natal já sabe que no armário Fernando já tá cheio ó com bolinhas isso aqui pra colocar na lareira e olha esses laços mô olha o tamanho desses laços mô caraca os bichinhos se mexem é? que da hora são lindos eu acho que a gente tem que renovar aquelas bolinhas nossas que quebrou um monte das árvores é vai ter que comprar gente muita coisa que da hora essas árvores são enormes um dia eu vou ter uma árvore daquela branca olha vou colocar isso aqui hein mô nela pra ela brilhar acho da hora tem tudo gente olha a Frederico as bolinhas ó não tá caro não gente ó R$12,50 aí tem esses sinos grandão ó quem gosta de efeitos maiores e tem as bolinhas aqui ó tá quanto a Frederico essa? R$12,99 essa aqui tá R$12,99 essa daqui tá R$17,99 tem vários pesos mas é mais ou menos esse valor gente essa aqui se não me engano tá R$12 e pouco vi lá na ponta aí ó não tão caras não olha aquele dia do momento gente as cafeteiras de prensa francesa olha que chique aqui eu achei bem em conta mas essa daqui é vidro e plástico tá e tem essa daqui que eu vou mostrar pra vocês que é vidro inox mas ó achei uma gracinha e bem em conta não sei se é a mesma da Shopee mas na Shopee eu achei mais cara aí tem ó pote, baleiro pra quem quer ó vou até mostrar aqui pra você deixa eu colocar aqui a prensa pra conseguir mostrar pra vocês a mãozou é aqui ó olha o tamanho desse baleiro grandão né esse daqui eu acho que não o menor tá R$15,99 agora o grande não tá achando o preço aí tem essas aqui ó essas bombonieri eu tenho uma dessa daqui com R$14,50 comprei duas dessa aí tem esses vidros ó pra vocês colocarem dá pra colocar tempero colocar bala também né pra inovar aí tem os pequenininhos com conjunto de vidro e tem os conjuntos de xícaras sobremesas hoje a sobremesa tá R$16,90 ó tem esses aqui ó também esse conjunto de xícara até o modelo aqui pra mostrar pra vocês ó é essa coisa de vó né lembra vó e também aqui ó conjunto de xícaras é esse daqui que já vem com o pratinho embaixo e as xícaras que é a bandeja né tá R$29,90 ó saladeiras quadrada pra quem tá procurando ó R$27,99 tem bastante coisa aí aqui já são os potinhos já os R$5,70 quem quer sucareiro desse jeito que gosta os R$5,50 tá Frederico ali descansando já nem andou e já tá cansado aí tem as xícaras aqui por R$4,99 essas pequenininhas esses porta escondimento gente também é bacana aí tem aqueles grandão ali por R$39,90 e desse lado tem esses pretesqueiras pratos aí já são outros modelinhos tem esse essa meleira aqui meleira não molheira ah mas eu queria escrito meleira oxê aqui ó gente tem bastante itens de decoração de cozinha pra quem gosta ó esse aqui eu também tenho bem bonito né e tem esses aqui de coração ó pecesqueira isso aqui é uma graça essa travessa tá R$22,90 e aqui gente não é diferente ó também tem essa parte destinada pras crianças enorme enorme tem bicicleta tem patinete tem skate tem muita coisa ó tem carrinho então se você tá procurando também esses itens é claro né tem jogos ó tinete patins esse daí né ó os menorzinhos tem esse triciclo ó então se você tá procurando essa parte você também vai acertar e é enorme ó olha os corredores vou mostrar um pouco pra vocês né é muita coisa ó bingo pela cabeça muita coisa gente do céu ó toca essa toca é muito legal né aí e lá embaixo também eu tô no segunda nata gente e lá embaixo também tem essa parte de criança é muita coisa muita coisa vou mostrar um pouco pra vocês ó jogos de memória super educativo ó isso aqui é a mesma coisa talentos eu achei esse que deve ser melhor aí vai é a mesma coisa diferenciando os valores então cada jogo o que que é isso aí o mesmo quanto? aí esse é melhor e 5 soletrando tá 28,90 é melhor é bastante ele procurando e eu atrás dos brinquedos ai o Breno que gostava desse negócio do Hot Wheels é 69,90 vem 5 gente falei estratégia feia vou ficar no corredor aí vai me ver né olha os brinquedos aqui pros meninos ó carrinhos então não tem como vir aqui e falar que não achou hein o brinquedo das crianças já tá chegando o dia das crianças né Frederico a bola da Lola é 99 reais não tem noção disso raro né tem as menores ó também 99 ó mas tem essa Frederico você também tem alguma coisa tem alguma coisa aqui dentro vem é de abrir é aí ele sabe as coisinhas sabem tá vendo Frederico dia 12 tá chegando né então aqui é o lugar certo a Lola eu não compro não 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 ah ah meu filho mas se a sua filha começar a pedir você ia comprar então vai falar não você tá falando não menina você tá falando isso agora porque quando tiver vai dar de tudo você nem olhar o preço hum ai quando eu falo pra vocês que aqui tem de tudo eu não tô brincando gente até cheiro né Lavaiana aqui tem ó e olha que estampas mais linda 31,50 essa aqui que eu tô mostrando pra vocês uma mais linda do que a outra ó essa aqui eu nunca tinha visto gostei muito dessa daqui ó Frederico tá aqui olhando tem até masculina aqui ó olha só 22,99 gente 32,90 ó que é o seu irmão 40,50 é pro meu irmão tem que ser essa daí e aqui a gente tá no segundo andar e ó mais brinquedo pra criançada gente acho que é por conta do dia das crianças eles colocaram nos dois setores tem essas aqui ó que são antigas nessas aqui ó eu gostava ó 18,90 esse modelo tem bastante modelo aqui masculino feminino ó olha gente eu tô olhando de isso 20,90 que que é ai um pezinho gordinho aqui dentro coisa mais linda vamos gente eu vou mostrar pra vocês o que a gente trouxe ó eu peguei essas maciazinhas esses potinhos assim de porcelana tava 5,90 aí eu trouxe 4 eu gosto de fazer receita com elas aí a gente pegou esse porta frios né que as vezes o frio fica lá dentro da geladeira acaba estragando a gente não vê fica atrás de alguma coisa aí eu peguei esses paninhos ó 50 tava 11,99 tinha outra marca lá que tava 10,99 mas aí a gente trouxe essa daqui porque eu acho que era a melhor que tinha lá aí peguei esse bowl aqui ó que as vezes eu tenho que usar o bem grandão pra fazer uma coisa bem simplesinha aí eu comprei esse peguei a molheira de coração aí tinha essa aqui mais simples que tava 10 reais e aqui era com todo esse esse trabalho aqui tava 20 aí eu trouxe essa daqui peguei esse ralador chique ó pra combinar aqui com a minha cozinha e eu só ralador chiquei peguei a cafeteira peguei a cafeteira de prensa pra ver como funciona e claro que não pode faltar borrifador então a gente já trouxe isso aqui esse mês eita gente que dia maravilhoso a gente passeu bastante lá no centro da cidade aproveitou também pra gravar pra vocês é claro e comprar algumas coisinhas né que vocês sabem que eu não consigo eu não resisto seu armarinho Fernando e eu espero do fundo do meu coração que você tenha gostado desse vídeo e é claro se você caiu aqui de paraquedas ó se inscreva deixa seu like pra ajudar a gente ativa o sininho porque sempre tem vídeo novo por aqui fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo fui fui